Essa aqui é a realidade de muitos casais, presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Minho Music, o restaurado de Subaúma vai Já que você não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou, beija minha boca Já que você não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história Já que você não quer sair com o ruim da história Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar, escutar Sente-me a seguir O restaurado de Subaúma Bairras Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sabe quando a gente terminar um relacionamento? E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo? Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não achar o bem O nível Só acho amor incompatível Eu vou embora Eu vou embora de Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não achar o bem O nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde A de suferinha Mais um do repertório que machuca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar Eu preciso aprender a falar Eu preciso aprender a falar Não vou Pra esse erro gostoso Essa é a cereja pra paredão 3.0 O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar Não vou Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado 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 Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar Não vou Pra esse erro gostoso Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala a mão, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala a mão, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora Nenhum sinal pra ser que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Tô esperando você voltar Tô esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, não desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Tem qualquer rede social Manda um sinal Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Tem qualquer rede social Se você não foi sofrível, coloca o capacete Se você não foi sofrível, coloca o capacete Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto? É saudade que toma, que toma conta de mim E não me dá emoço, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Essa é a vida inteira É esse mais uma dose pros cachaceiros, velho Hoje eu queria ser seu espelho Pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Queria ser o cara que cê vai sair feito louca Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça E essa é pesada demais Se for beber, não digita Mas ouça, ferinha Mais uma, gente Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar Ou vai pegar no celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Bora Cristão, velho, bora teu senhor Parece que você não sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstra, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro juninho do Convoca Salvador Tamo junto Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Nádio sonha Ufa aí Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia aqui ver que pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde A batida do meu coração O amor sem fim O ritmo quente do funk Te quero só pra mim Tem que beijos e abraços Não dá pra resistir No baile da paixão Vamos dançar até o amanhecer É o amor No ritmo do funk Mexendo o corpo Dançando com vontade Vem pra mim Meu bem sem ter medo Na batida quente Meu amor é de verdade Na batida do meu coração Um amor sem fim No ritmo quente do funk Te quero só pra mim Pra mim Pra mim Desviar a graça Não dá pra resistir No baile da paixão Vamos dançar até o amanhecer É o amor No ritmo do funk Mexendo o corpo Dançando com vontade Vem pra mim Vem pra mim Meu bem sem ter medo Na batida quente Meu amor é de verdade Na batida do meu coração O amor sem fim O amor sem fim No ritmo quente do funk Te quero só pra mim Em beijos e abraços Não dá pra resistir No baile da paixão Vamos dançar até o amanhecer É o amor No ritmo do funk Mexendo o corpo Dançando com vontade Vem pra mim Meu bem sem ter medo Na batida quente Meu amor é de verdade Na batida do meu coração Um amor sem fim Um amor sem fim No ritmo quente do funk Te quero só pra mim Pra mim Em beijos e abraços Não dá pra resistir No baile da paixão Vamos dançar até o amanhecer É o amor No ritmo do funk Mexendo o corpo Dançando com vontade Vem pra mim Meu bem sem ter medo Na batida quente Meu amor é de verdade Quando a batida bate O coração dispara É a mistura do funk Com o amor no ar Dançando juntinho Não dá mais pra resistir Essa é a música Pra gente se divertir É o funk Meu bem Eu te mostro Como se faz No swing do funk A gente se frega demais Dançando no amor Sem se importar Comigo, meu bem Vamos arrasar Dançando no amor Sem se importar E comigo, meu bem Vamos arrasar Quando a batida bate O coração dispara É a mistura do funk É a mistura do funk Com o amor no ar Dançando juntinho Não dá mais pra resistir Essa é a música Pra gente se divertir É funk, meu amor Que eu te mostro Como se faz Eu te mostro amor No swing do funk No swing do funk A gente se entrega demais Dançando no amor Sem se importar Comigo, meu bem Vamos arrasar Dançando no amor Sem se importar Vem comigo, meu bem Vamos arrasar Quando a batida bate O coração dispara É a mistura do funk Com o amor no ar Dançando juntinho Não dá mais pra resistir Essa é a música Pra gente se divertir É funk, meu bem Que eu te mostro Eu te mostro Como se faz No swing do funk A gente se entrega demais Dançando no amor Sem se importar Comigo, meu bem Vamos arrasar Dançando no amor Sem se importar Vem comigo, meu bem Vamos arrasar Quando a batida bate O coração dispara É a mistura do funk Com o amor no ar Dançando juntinho Não dá mais pra resistir Essa é a música Pra gente se divertir É funk, meu amor Que eu te mostro Como se faz Eu te mostro amor No swing do funk No swing do funk A gente se entrega demais Dançando no amor Sem se importar Vem comigo, meu bem Vamos arrasar Dançando no amor Sem se importar Vem comigo, meu bem Vamos arrasar Vem comigo, meu bem Vamos arrasar E não me engana mais Não quero saber Seu joguinho Nunca mais Não corro mais Atrás de ti Chutei o bode Hoje eu quero Me divertir Ah, ah, brincou demais Se achou sagaz E quis me iludir Ah, não caio mais Não quero mais Esse amor pra mim Ah, brincou demais Se achou sagaz E quis me iludir Ah, não caio mais Não quero mais Esse falso amor pra mim E não me engana mais Não quero saber Seu joguinho Nunca mais Não corro mais Atrás de ti Chutei o bode Hoje eu quero Me divertir Ah, ah, brincou demais Se achou sagaz E quis me iludir Ah, não caio mais Não quero mais Esse amor pra mim Ah, brincou demais Se achou sagaz E quis me iludir Ah, não caio mais Não quero mais Esse falso amor pra mim Música Música Se inscreva no canal O som já tá tocando a bagaceira começou Hoje vai ter pincel no sítio do meu avô Convidei as novinhas pra fazer o desmantelo No sítio do vovô já tá tudo no governo Desce novinha e pina o rabetão Empina pro papai, hoje vou dar tapão É bola novinha que o véia aqui chegou Tá cheio de dinheiro louco pra fazer amor Desce novinha e pina o rabetão Empina pro papai, hoje vou dar tapão É bola novinha que o véia aqui chegou Tá cheio de dinheiro louco pra fazer amor O som já tá tocando a bagaceira começou Hoje vai ter pincel no sítio do meu avô Convidei as novinhas pra fazer o desmantelo No sítio do vovô já tá tudo no governo Desce novinha e pina o rabetão Empina pro papai, hoje vou dar tapão É bola novinha que o véia aqui chegou Tá cheio de dinheiro louco pra fazer amor Desce novinha e pina o rabetão Empina pro papai, hoje vou dar tapão É bola novinha que o véia chegou Tá cheio de dinheiro louco pra fazer amor É bola novinha que o véia chegou